Bem-vindos de volta ao meu canal! Estamos de quadro novo Nutri Responde, onde eu respondo as perguntinhas que vocês me mandam, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida no processo de emagrecimento ou alguma dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo. E se você tá vendo no YouTube, já comenta aqui embaixo o que você gostaria, qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento, que eu posso estar respondendo pra você também, tá? Tempero Edu Guedes e Ana Maria. São naturais? Não, minha gente, não são naturais. E muita gente quase infarta quando fica sabendo disso. São lotados de sódio, de corante, conservante, aditivos, tá? Temperinho natural é páprica, é doce, picante, defumada, é orégano, é cominho, é alecrim, é um alho em pó, é... o que mais que eu gosto de usar na minha casa? Manjericão desidratado, as ervinhas desidratadas, agora Edu Guedes e Ana Maria não, não são naturais, tá? Pesar os alimentos crus ou depois de pronto? Depois de pronto. Porém, no plano alimentar de vocês, o cuscuz e o milho pra pipoca, a gente pesa antes. O cuscuz você pesa e coloca pra hidratar, o milho você pesa e coloca pra estourar, tá? No almoço, eu coloquei uma porção de cuscuz. Nessa refeição, o cuscuz ele já tá pronto. Eu vou até colocar essa observação no plano alimentar pra vocês não confundirem, tá? E por que que na hora do almoço eu coloquei ele depois de pronto? Porque geralmente é uma refeição que a gente faz pra família toda, né? Então, eu coloquei assim pra tá facilitando pra vocês. Como saber a quantidade de proteína na carne com osso? Gente, não tem como saber. Ou você tira a carne, por exemplo, uma costela, né? Uma coxa e sobrecoxa, ou você tira a parte da carne e pesa, ou o trabalho saciou, parou. Por exemplo, na minha casa, quando eu faço tulipinha, trabalho saciou, parou. Como? Até porque não é uma preparação que a gente faz sempre, igual costela. Ah, se você não, Thalita, na minha casa tem muita costela. Se tem, eu já vou dar um puxão de orelha, porque é extremamente gorda, né? É uma carne que a gente precisa consumir de vez em quando. Ou você tira do osso, ou você trabalha o saciou, parou e vida que segue, tá? Porque não tem o que fazer. Segui o plano alimentar e fiquei com fome. O que fazer? Aumenta a quantidade de folhas, de legumes e de proteína. E, gente, mais uma vez, reforçando aqui, tá? Emagrecimento não é sobre comer pouco. Que, às vezes, vocês pegam um plano alimentar e falam Meu Deus, tudo isso eu vou engordar. Não, gente, vocês vão ficar com fome. O plano está calculadinho pra vocês no processo de emagrecimento. Emagrecimento não é pra passar fome, não é restrição, não é sobre comer pouco. É sobre comer certo. Toda vez que vocês comem pouco, comem menos que o basal de vocês, vocês só perdem gordura e massa magra, ferro com o metabolismo de vocês, identificam o processo de emagrecimento e mais se distanciam de cruzar a linha de chegada, tá? Sinto mais fome no frio. O que fazer? É normal sentir mais fome no frio. O que fazer? Comer mais verduras e legumes e aumentar a quantidade de proteína, tá? Pra estar ajudando. E outra coisa, nem me perguntaram, mas já vou falar. Tenho dificuldade de comer verduras no frio. O que vocês podem estar fazendo? Uma couve refogadinho, um espinafre refogadinho, um agrião refogadinho, repolho também, repolho, cenoura, beterraba, faz refogadinho. Capricha nos refogados, que são mais quentinhos, e aí é mais confortável pra estar comendo no frio, tá? Minha fome aumenta na TPM, minha vontade de comer doce também, o que fazer? Gente, é normal ter a fome aumentar, acho que de toda mulher, se tiver uma mulher que não tem a fome aumentada na TPM, ela precisa ser estudada, porque é hormonal. E aí o que você pode fazer? Aumentar verduras e legumes e comer um pouquinho mais de proteína. E quanto ao doce? Gente, não precisa cortar o doce, tem várias opções pra gente estar fazendo. Pode fazer bolinho de micro-ondas, a panqueca de banana, que tem uma boa quantidade de proteína. Você já faz com whey de chocolate, tem 28 gramas de proteína na panqueca de banana. Vai te deixar saciada, vai matar a sua vontade de comer doce. Você coloca 10 gramas de chocolate, perfeita no processo de emagrecimento. Não vai lentificar, não vai atrapalhar, vai te deixar de bucho cheio e feliz, tá? Então, não precisa sofrer quanto a isso, é só caprichar no lanchinho da tarde. E até porque a vontade do doce na TPM, ela vem mais no lanche da tarde. Eu amo panqueca de banana com chocolate, whey de chocolate. Quando eu tô de TPM, capivara raivosa e envenenada, tá? Quantas refeições livres posso fazer na semana? É triste, né? Ai, gente, só rindo de vocês, dessa aluna que me mandou essa perguntinha. Por que que ela mandou? Porque ela quis dizer assim, Meu marido não me ajuda e ao mesmo tempo que quero ser companheira dele, quero emagrecer. O que que vocês precisam entender? Que a vida não vai parar pra gente emagrecer. O emagrecimento, ele não acontece com você trancada no quarto, tá? Depois eu vou sair pro churrasco, depois eu vou sair pra acompanhar meu marido, depois eu vou comer um lanche, depois eu vou pra um casamento, uma festa. O emagrecimento acontece aqui e agora, tudo junto, misturado com todos esses eventos. O que, então, Thalita, mas socorro Deus, o que que eu faço? Não vou emagrecer, então? Não, você precisa fazer escolhas conscientes. Decidir quais momentos você vai se permitir, por que que você vai se permitir. É o seu prato preferido? O rolê tá legal? Tem rolê que vale pela companhia, pelas pessoas. A comida nem é tão massa, não é tão saborosa, não é nem a sua comida preferida. Mas as pessoas são tão especiais que tornam o rolê especial e aí, às vezes, acaba que a gente se permite, bebe um pouquinho mais, um pouquinho além da conta. Então, tudo isso você precisa pensar, principalmente se você está no processo de emagrecimento. Não dá pra se permitir sexta, sábado e domingo, porque aí todo o déficit da semana você recupera no final de semana e toda segunda-feira você tá apagando incêndio. Então, assim, Thalita, o que que eu posso fazer? Dicas que eu dou. Pizza. Dia de pizza, como minimizar os estragos? Toma um whey antes da pizza. Ah, vamos pedir pizza, ou vamos numa pizzaria, vamos num rodízio de pizza. Come uma fonte de proteína, pode ser um whey, pode ser comer dois ovos, três ovos mexidos, pode ser um pedaço de frango, uma cumbuquinha de carne moída. Garante um aporte de proteína. Por quê? Porque pizza é só carboidrato. É muito difícil a gente pegar uma pizza com um bom aporte de proteína. E aí, garantindo a proteína, que é a que promove saciedade, o que que vai te acontecer? Você vai chegar lá, vai comer, por mais que você coma, vai comer dois, três pedaços. Não vai comer cinco, seis. Você consegue minimizar os estragos, diminuir as calorias e faz uma refeição mais controlada. Vai beber? Toma uma Coca-Cola zero ou toma uma água com gás e limão. Não pede uma Coca-Cola normal, nem Guaraná normal. E outra coisa que vocês precisam entender. O metabolismo do homem, ele é muito diferente do nosso. O homem, ele fala, ah, vou fazer uma dietinha. Emagreceu cinco quilos. A mulher, não. Ela vai, escala, desce, pedala, faz uma maratona. Perdeu um quilo. Entendeu? É muito diferente do nosso metabolismo. O nosso processo, pra mulher é tudo mais difícil, gente. Pra emagrecer é mais difícil, pra ganhar massa é mais difícil. Tudo é mais difícil. Então, assim, o homem, ele vai sempre poder se permitir mais e um volume muito maior. Então, cuidado quando vocês forem acompanhar o marido de vocês, tá? Não dá pra se permitir sexta, sábado e domingo. Eu oriento a fazer uma refeição livre na semana. Semana passada, o que que aconteceu? Vou dar o exemplo aqui da minha casa. A gente pediu uma pizza no sábado e no domingo rolou um churrasco. No sábado eu tomei um scoop de whey, comi dois pedaços de pizza com meia tacinha de vinho. No domingo o churrasco foi, teve salada, batata inglesa na churrasqueira, carne, comi lá. Tomei mais meia taça de vinho e dividi uma sobremesa com meu marido. A gente pediu um bolo de pote, eu comi a metade e ele a metade. Não chega nem perto de ser uma refeição livre, a não ser o dia da pizza, entendeu? Uma refeição extremamente controlada, segunda-feira nada aconteceu. Peso, mesma coisa. Você não começa toda segunda-feira apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo. E outra coisa muito importante. Vocês precisam cuidar ao máximo durante a semana pra ter créditos pro final de semana. E onde que eu cuido, como eu vigiar a minha semana, ficar atenta a minha semana? Com planejamento, tomando mais de dois litros de água, fazendo atividade física, comendo verduras e legumes, cuidando da quantidade de proteína. Por quê? Ah, esqueci o meu lanche da tarde. Ah, eu vou ali comer um pão de queijo. Ah, um salgado. Ah, não garantia a quantidade de proteína hoje. E aí vai te faltando, você não vai ter crédito pro final de semana. Quanto mais você cuidar da sua semana, mais você vai ter créditos e menos vai impactar no seu processo de emagrecimento. E é lógico que cada pessoa é única. Então, o que vocês precisam fazer? Ai, me permiti. Vou me pesar daqui na próxima semana. Hum, não emagreci nada. Opa, peraí, deixa eu ver quantas refeições livres eu tô fazendo. Porque às vezes vocês acham que, ah, é só um choppinho aqui. Aí nem... é o chopp com o quê? O que tem de acompanhamento com esse chopp? Ai, nossa, eu vou só me permitir essa pizza aqui. Mas qual que é essa pizza? Então, assim, tudo depende de pessoa pra pessoa. Não tem receita de bolo, tá, gente? Então, você precisa... Ah, fiz uma refeição livre, foi controlada, continuei emagrecendo. Não. Fiz duas refeições livres divididas e percebi que acordei mais inchada, meu intestino parou de funcionar. Coloca a mão na consciência, faça uma análise se realmente foi uma refeição controlada ou se você se permitiu muito mais, tá? Tenho aniversário de criança todo final de semana. Como minimizar os estragos? Não tem o que fazer, gente. Escolha suas batalhas. Não dá pra se permitir sexta, sábado e domingo, entendeu? Ou faça um lanchinho antes de sair de casa, garante a quantidade de proteína, come só um salgado assado lá na festa. Escolha qual festa você vai se permitir mais ou outra, que não dá. Tem gente que... Teve uma aluna que me mandou essa pergunta, ela falou, Tali, tem final de semana que eu tenho aniversário, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem processo de emagrecimento que dê conta com isso, entendeu? Tem que escolher as batalhas, não tem pra onde correr. Não dá pra se permitir quinta, sexta, sábado e domingo.